É o seguinte, hoje é dia 11 de julho de 2009. Esse aqui é o Estado de França. O que vai acontecer aí dentro, daqui a alguns minutos, é nada mais nada menos do que o show do YouTube. Tão esperado. O ingresso foi comprado fazem três meses. Estou aguardando o grande amigo Guilherme chegar pra gente estar na parte que eles chamam de pelusa, que é o gramado. Vamos juntar no meio da folia, próximo da banda. Agora começou o show de abertura com o Kaiser Schiffers. Já são quase oito horas. O show do YouTube está previsto para as nove e quinze. A turista é montada, fazendo o seu trabalho. Muita bagunça. Olha aí, olha só quem apareceu agora. Então tá, vai começar a brincadeira. Valeu! E aí, olha só quem apareceu agora. O que é isso? 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 O que é isso?